A ideia do Samba de Fé surgiu devido a vários pedidos dos macumbaríacos que queriam ouvir músicas populares, não só pontos cantados, mas músicas populares da nossa cultura brasileira, do samba, falando sobre nossa espiritualidade. E a gente está montando esse show que vai ser a estreia no dia 29 de abril de 2018, a partir das 8 horas, lá na Confraria da Música em São José. E a gente espera todos vocês para nos prestigiar nesse nosso novo projeto, que está lindo, maravilhoso. E ao longo dessa nossa caminhada, a gente vai explicando um pouquinho mais do projeto para vocês. Vem para o Samba de Fé. Um beijo. Axé. O Samba de Fé. Um beijo.